Fala meu povo, tudo bom com vocês? Tô aqui na sala de casa editando o vídeo dessa semana do Nossas Mulheres que é um projeto meu, da Fepineda e da Vitória Xavier Hoje o vídeo tem só eu e Fepineda e a gente vai bater um papo sobre realities de pegação e relacionamento Será que eles servem pra alguma coisa? Será que a gente participaria de algum deles? Enfim, roda aí a vinheta porque o papo tá muito legal A gente fala de vários realities, de vários canais e streamings diferentes E eu tenho certeza que você vai amar essa conversa também Bora refletir sobre reality junto com a gente Pra gente começar falando de reality Eu acho que é legal de relacionamento, de pegação, seja do que for Acho que é legal voltar lá pra 2002, pra The Bachelor Que era um reality exclusivo da TV americana, né? Passava na HBO aqui no Brasil, eu assistia pela HBO Nossa, é verdade, era da HBO Era da HBO Usaram os tempos em que a HBO entregava reality show de pegação Que hoje em dia A HBO tá muito séria hoje, né? Ela não entrega essas coisas mais Cara, era muito focada em arrumar uma esposa pra um cara gato Rico, milionário, lá dos Estados Unidos Basicamente era esse conceito Aí depois surgiu o The Bachelorette, que aí era o contrário De arrumar um marido pra uma mulher gata também E era sempre todo mundo muito gato Tipo, coelhinhas da Playboy participavam Tinha todo um conceito, assim, de gente bonita se pegando mesmo E o The Bachelor tinha aquela coisa do cara poderoso, né? Era sempre um cara, um herdeiro Era sempre uma parada assim, né? E um monte de gatas competindo por ele, né? Essa vibe competição feminina, né? Não via, até porque, eu não sei O conceito sempre me incomodou um pouco Dessa coisa Eu imagino que deva ser entretenimento de primeira Mas esse conceito da mulherada competindo pelo... Nunca apeteceu muito, assim E era muito o negócio do príncipe encantado mesmo Era o cara tentando mostrar pras mulheres que ele era um partido maravilhoso E as mulheres tentando conquistar aquele partidão que valia muito a pena o casamento Mas cara, eu sei que tem gente casada até hoje É? O The Bachelor Olha só Casais icônicos de The Bachelor lá do início, assim Era de quando a Cris era adolescente Aí ela acreditava nessas coisas Então valia a pena assistir The Bachelor Mas eu acho também que assim, né? Se a pessoa já passou pelo... Que acho que também tem muito do que a gente vai falar aqui hoje Mas se a pessoa já passou pelo escrutínio de uma produção de TV E saiu algo verdadeiro ali A vida real depois... Tranquilo Pode ser muito tranquila, assim Eu acho que o mais difícil já foi Sim Não, hoje em dia eu acho que é um pouquinho mais complicado Porque a sensação que eu tenho é que nos realities atuais A galera entra meio que pra bombar suas redes sociais Claro Já tá valendo? Já Porque vocês tão queimando pau Não, a gente tá gravando A gente já tá gravando Eu comecei a gravar exatamente por isso Porque a gente tava queimando pau Mas ela tá falando assim A gente vai conversar sobre isso? Eu já imaginei Não, é porque a gente tá, tipo, falando Já fala mais Beijo pano Rodadíssimo Rodadíssimo Mas enfim Acho que hoje a galera entra muito em reality Assim pra bombar a rede social Pra impulsionar às vezes uma carreira A galera já entra com outros objetivos também, né? E aí vai tentando várias realities diferentes Tanto que tem muito casal de hoje em dia Que se pega muito bem nos realities E quando sai, termina E a gente fica, poxa Tá, às vezes Não sei nem se não era real Mas era uma situação ali, né? Naquele microcosmo E depois não funciona Que eu acho que isso é o que mais acontece, né? No final das contas E ao mesmo tempo, né, Cris? Hoje em dia Quem não quer ter uma rede social bombada? Pra gente falar de uma maneira bem honesta Com a tiktokização de tudo Se você é um advogado Você é uma médica Você vai pra um reality como esse De relacionamento Tem uma proposta, às vezes, até mais séria, né? Tipo, ah, tô tentando encontrar amor verdadeiro Não rolou, mas bombei Entendeu? É uma coisa que afeta menos tua carreira Do que se você vai pra um Big Brother Mesmo um de férias com ex Que é uma coisa mais zoeira Ou mesmo soltos em Floripa Que é uma coisa mais... Big Brother até É difícil até falar Porque assim, o mesmo jeito que ele levanta as pessoas Ele pode derrubar, né? Agora, quando você fala de um de férias com ex Ou soltos É uma outra proposta É uma coisa que aí realmente Talvez uma profissão mais séria Talvez não seja tão bem visto Não sei, existe esse preconceito, né? Com essa coisa da gente festeira Apegação, que é muito isso Uma coisa muito jovem, né? E aí quando você fala de um reality mais sério E aí eu tenho uma profissão aqui mais séria também Mais tradução, mais convencional, digamos assim É algo que não afeta tanto E quando você sai, você tem um número mais interessante Você vai divulgar seu trabalho pra mais gente Você já iria? Você iria? Então, Cris Já pensei muito sobre isso Porque eu acho que é o tipo de reality que mais me interessa Então eu acho que pode ser uma experiência interessante Ao mesmo tempo E muito mais do que uma convivência por si só Com o jogo Como é o caso do Big Brother Porque aí eu acho que entra muito na questão Da personalidade E de conflitos E de outras coisas Que assim, eu sendo uma profissional também do audiovisual Eu sei o que eles precisam fazer render história, né? Então assim, se a gente fala de um reality que você tá todo dia na TV aberta 24 horas, as pessoas te vendo diante da reality É mais tenso, né? Eu acho que é mais tenso E eu não sei o quanto me interessa E ao mesmo tempo a proposta do reality de relacionamento Acho que ela é divertida também No final das contas, né? E se você tem alguns realities agora Que ainda por cima acaba sendo uma viagem de férias Se você pensar o Brincando com o Fogo Tipo, o que você perde indo pra lá, entendeu? Não perde nada É um reality super tranquilo Ele não tem... É divertido Enquanto entretenimento Mas ele não força a barra de nada A ideia é as pessoas não se pegarem Então assim... É, é até melhor, né? Pra quem quer ir só pra curtir É até melhor, assim É o melhor reality que tem É claro que você ir com essa postura de Vou de férias A produção aqui não gosta, né? Mas você pode partir disso Também chegar lá e falar Pô, isso aqui tá da hora Vou viver esse negócio, sabe? Eu adoro Brincando com o Fogo Eu acho ele divertidíssimo, assim E eu amo o conceito Das pessoas serem egoístas Eu vou deixar aqui Só pra galera que tá acompanhando Os nomes dos realities Que a gente citar no vídeo E aonde assistir Tudo na descrição Só pra gente não cometer erros aqui Porque todos os canais E todos os streams agora Tem um monte de reality Então vai tá tudo aqui Eu acho legal O conceito de você ir pra um lugar Que você não pode se pegar Que esse é o objetivo Mas ao mesmo tempo pode Porque você pode cair em tentação Só que a brincadeira É você resistir E aí todo mundo começa Meio que como um policial Um do outro Porque se você percebe Que tem alguém se envolvendo Você já começa a virar palestrinha Tipo, não, mas o prêmio É pra todo mundo Tem que pensar coletivo Só que, cara Geralmente essas pessoas palestrinhas São as primeiras A chutar o pau da barraca Na hora que... Assim que pode Assim que elas têm o date lá A chance do date Elas vão aproveitar E eu acho legal também Que ao mesmo tempo Que aí quem vai Com esse pensamento De, ah, tô só de férias Nem tô muito afim de nada A produção tira Isso também é interessante Tipo assim, ah, a gente viu Que você veio pra cá E as suas histórias Não renderam A pessoa sai do reality E entra uma pessoa Uma pessoa nova E isso é feito De uma maneira muito orgânica Porque você tem ali Aquela líder, né? Aquela guru Que é a Alana Que conversa com eles Aquela inteligência artificial Que óbvio que não é Uma inteligência artificial Mas eu gosto Dessa intervenção externa Clara também, né? Agora pode beijar Ah, você gostaria De um date com fulana? O que acha de conversar Com um ciclano? Eu acho legal isso É gostosinho É, porque fica uma coisa Explícita ali E é muito divertido Aqui ainda A versão brasileira, né? Que eu assisti também Gostei bastante Também tem a brincadeira Do narrador, né? Do narrador personagem A Bruna Louise E faz comentários ótimos Ela é maravilhosa, né, gente? Pra comentar relacionamento Ela é incrível Inclusive, você podia convidar A Bruna Louise Pra sessão DR, hein? Adoraria, né, menina? Vamos ver se ela me nota Um dia Seria bom Ela segue a gente Eu posso mandar DM pra ela Olha Fazer essa ponte aí Fazer meu jamaque, ó, gente Que toda quinta-feira Oito da noite Tem live falando sobre relacionamentos No meu Instagram E, enfim, né Quem sabe um dia Com Bruna Louise Mas muito breve Com Cris Siqueira Estou falando de relacionamento Eu sou casada há 10 anos De relacionamento Mas que isso Muda todo dia É, então Muda todo dia Cara, isso é muito doido Assim E vou te dizer Que essa é uma das maiores reflexões Que a gente assiste junto, né? Tantos de pegação bizarra Assim A gente se diverte muito Vendo A galera que sai hoje em dia Que tá com, sei lá Com 20 anos Não vou nem botar a galera Mais adultinha Que tá próxima dos 30 A galera 20 anos real, assim Que acabou de sair De um período de adolescência Com hormônios, assim Pipocando É muito divertido Ver essa fase acontecendo Na vida das pessoas aqui Do palquinho ali Do nosso sofá Maravilhoso e confortável De julgadores É muito bom, gente E ver pegação em casal É muito legal também Recomendo para todos os casais Assistam pegação sempre É muito importante Ajuda a dar uma Ajuda a dar aquela animada, né? Mas eu gosto muito de ver, assim Eles festando mesmo, sabe? Eles se divertindo Cara, o de férias Não, não é o de férias com eles Qual é o nome do Prime? Eu esqueci Soltos e Floripa Aquilo ali Enfim, já vou falar Do que eu menos gosto Que é esse É o que não me apetece Tanto, assim Pelo formato Porque eu acho que A Amazon Ela colocou ali Um conceito Do Terrace House Você já assistiu? Não Eu sinto uma vibe ali Jersey Shore também Esse Shore todo, sabe? É, também Não sei, é George Shore Tem um monte, né? Que é meio ensandecido Assim, é meio Focado em deixar as pessoas Enlouquecerem mesmo E aí, do enlouquecimento Sai a consequência do reality Mas o conceito De ter alguém comentando Oficialmente Dentro do próprio programa É o do Terrace House Que é o conceito de Reality de relacionamento Da Ásia, né? Que tem do Japão Tem Coreia Tem vários Tem tudo na Netflix Inclusive é tipo Sei lá Uma obra de arte Dos reality shows Porque é uma cultura Tão diferente E você vê os relacionamentos Acontecendo Tipo, no Japão É muito diferente Eles não se encostam, sabe? Não existe uma intimidade Porque aqui no Brasil As pessoas já chegam Se abraçando E aí, dos Soutos e Floripa Pra mim Não consigo digerir Muito bem, sabe? Eu acho que É tudo muito exagerado É tudo muito levado Ao extremo Se as pessoas bebem Elas ficam muito alcoolizadas Se elas saem Elas precisam fazer As coisas mais malucas possíveis Assim, pra poder aparecer E se ela dança Ela tem que dançar muito E enfim É tudo muito Assim, aí pra mim É um pouco Você curte? Então, eu gosto Dessa coisa solta Assim, eu acho interessante Acho até que assim Pra segunda temporada Os comentaristas Que estavam ali reunidos Fizeram um trabalho melhor Inclusive de questionar Certas atitudes Dos participantes Quando rolaram Momentos delicados Enquanto que na primeira temporada Aconteceram situações ali Que até assim Acho que a produção até errou Em algumas escolhas Que eles exibiram Assim, eticamente É algo que assim Por mais que as pessoas Assinaram um contrato Aí tem uma discussão ética Envolvida A pessoa assinou Mas eu devo Deixá-la nessa situação Tão vulnerável Acho que Algumas coisas ali Que foram mostradas Tanto é que eles tiveram Um retrabalho Tiraram coisas do ar Porque rolou processo Não sei se acompanhou Essa história Mas enfim Foi um assunto pesado E eu senti que Os comentaristas Também não perceberam Além de você ter Toda a produção assistindo Direção Aí chega nos comentaristas Eles também Não deram muito peso Para as coisas Não sei Algumas pessoas Mais que outras Mas assim Sentir que Talvez não tivesse Tanto um preparo Para lidar com o teor Dos assuntos E aí Para essa segunda temporada Eles já estavam Muito mais Muito mais preparados Mais versados Eu acho E a produção também Mais esperta Tanto é que teve Uma expulsão Teve uma saída Ali do programa Por conta de agressão Então assim E é sempre importante A gente falar Que tudo bem A gente está falando De um reality De relacionamento Mas a falta De consentimento Não é entretenimento Agressão Não é entretenimento E aí Que é onde começa A entrar no limite Do reality De relacionamento Porque querendo ou não Você está Se aproveitando De sentimentos Sejam eles reais ou não Para promover Uma diversão Ali Com um objetivo final Da produção Seja um prêmio Um casamento Um namoro ou amizade Sei lá Esses realities Num geral Eles também tem que ter Uma discussão ética Bem importante E a forma como as coisas São levadas para a tela Também tem que ser Muito cuidadoso Tem uma série Que se chama Unreal, Cris Que é uma série de ficção E ela acompanha A protagonista Como se fosse a produtora De um programa Como The Bachelor Então eles mostram Todo o dilema ético Da personagem De ter que criar A intriga com a loira Com a morena Enfim Ela lidando Com isso A relação dela Também Fora Nos bastidores Com as personagens Com as pessoas Envolvidas ali E a série Está no Globoplay A gente pesquisou Aqui rapidinho Está disponível No Globoplay Eu não sei De qual canal Ela é originalmente Mas aqui a gente Consegue ver No streaming Da Globo Ela traz discussões Interessantes Eu sei que depois Da primeira temporada Ela dá uma decaída As críticas Pegaram mais pesado Mas não deixa De ser uma ideia Curiosa Porque de fato Esses realities Eles têm que refletir Muito sobre isso O tempo todo Não é só o participante Pensar sobre Onde ele está se metendo A produção também Sim, mas eu acho que Quando você pega Um reality desse Gravado Como são os da Netflix Por exemplo Eles gravam tudo E aí eles editam Para contar a história Do jeito que eles quiserem Acaba também Sendo um pouquinho melhor Até para os participantes Se os participantes Conseguirem colocar ali Alguma cláusula pessoal Alguma coisa Que eles não queiram Também Caso aconteça Que seja apresentado Que tenha um diálogo A gente também não sabe Como é que funciona isso Mas eu imagino Que tenha ali Uma proteção maior Pela imagem dos participantes A Netflix tem Vários tipos Agora Tem o Brincando com fogo Tem o The Circle Que é Mas não é Porque o The Circle Às vezes Caminha para o lado Do date Mas acaba que Não é sobre isso É meio que só sobre isso É uma convivência Uma convivência Sem tapete É Mas eles Fakiam ali Um date Que não faz o menor sentido Para mim Aquilo ali Já era para ter até Caído essa parte da história Porque para mim Não faz sentido É Rolam uns webnamoros É tipo webnamoro É Mas que não anda Sabe E aí Tem agora O queridinho Que é o Casamento às Cegas Que a gente estava falando Antes Que ele é assim O premium Acho que ele é O status ideal Que a Netflix Encontrou Para entregar Um reality Porque ele é gostoso De ver E cara É muito revista De fofoca Esse reality A gente real Entra na vida Daquelas pessoas Eu julgo Todo mundo Todo mundo Assim Cris Eu acho que esse reality O gringo estreou Em 2020 Até Vou dizer aqui Fez a minha quarentena Porque eu Assim Foi tudo para mim Eu devorei Depois teve especial De reencontro Aí teve mais um especial Esse ano Foi muito legal De reencontro E assim Achei até que foi meio Eles deram assim Uma espremida No rolê Para render Três episódios Mas ok Para mim Esse reality Ele reúne Muitas coisas Numa ideia só E por isso É que ele é tão interessante E hoje eu te digo Cris Desses formatos De reality gravados Casamento às cegas É o meu favorito Ele é muito bom É E para quem Não está chegando agora Ou não viu Não acompanha Basicamente Eles reúnem X mulheres solteiras X homens solteiros Eles fazem uma série De encontros às cegas Entre essas pessoas Todo mundo conversa Com todo mundo E essa é a primeira fase Do experimento Porque eles vão ali Tentar estabelecer Uma conexão Sem se ver Quantos encontros são Eu fiquei muito Na dúvida disso Cara Cris Não dá para a gente Estimar exatamente Porque assim No começo Todo mundo vai conversar Com todo mundo Só que são speed dating Até na edição Dá para ver Que é uma coisa mais rápida E eles falam Essa primeira fase De encontros rápidos Os participantes Falam Gostei desse Não gostei desse E aí eu sei Isso aí eu vi Por conta de entrevista Com os participantes da gringa E imagino que aqui no Brasil Deva ter seguido Algo parecido Depois a produção Também vai casando Esses matches E de repente Estimulando Uma ou outra Repescagem Para ver onde vai render História Porque também Precisa de um pouquinho De treta Precisa de um pouquinho De drama também Eu gosto De barracos mesmo Das brigas Assim Pois é Basado em absoluto Nada 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 As pessoas Têm ódio Mas das outras Mas é por isso Que eu gosto muito Da menina aqui do Brasil Que falou A real Por que você está Se preocupando tanto Que eu não quero mais Falar com você Você nem me conhece É isso Eu estou certíssima E o cara todo dolorido Porque eu não sei o que Assim O Lício Ele todo E a menina Você nem me conhece Que diferença Na sua vida Beijo e tchau Eu achei que ela foi precipitada Mas ao mesmo tempo Ela está certa Tipo Não rolou Cara Não gostei da tua atitude Não vou ficar aqui Gostando saliva Também tem essa Eu acho que Casamento às cegas Ele reúne muitas coisas E aí Você culminar Tem reality Só para fazer Festas de casamento Isso existe Tem um programa É maravilhoso Até aqui inclusive Mas assim O Casamento às cegas Reúne tudo Porque você vai acompanhar O date Você vai acompanhar A viagem Todos eles interagindo Juntos de alguma maneira A pegaçãozinha Uma vibe De férias Meio brincando com fogo Só que sem o hotzão É Aí depois vai pra Estamos vivendo juntos Que aí é o A parte de convivência Do negócio E termina com o casamento Que a equipe faz Do absoluto nada Então assim Para mim Meu É um chuchu Tem tudo que eu preciso Num reality De relacionamento Tem discussão Tem treta Tem emoção Tem extreme makeover Tem tudo E com essa proposta Aí do tipo Será que o amor é cego E tentar investigar isso E vários realities Tem apostado nisso Né Cris Se você for viver Porque o brincando com fogo Também tá nessa Vamos olhar Além dos aparentes O casamento às cegas Claro Enfim Tem vários realities Que estão tentando Apostar nesse negócio Tem aquele do Beast Não sei o que É O Sexy Beast Que é da Netflix Também Que a galera Esse eu acho muito louco Que a galera toda Com aquelas maquiagens Mega profissionais Tentando conversar E tipo Eu fico pensando Falei Cara Bom O que leva a pessoa A se fantasiar Sei lá De camelo E ir pra um bar Conhecer uma onça Sabe Sim Não E é muito bizarro Assim Eu fico E eles ficam à vontade É estranho o conceito Assim Gente Eu ia ficar rindo O tempo todo Com muita vergonha Daquilo ali Sabe Eu não imagino Eu não imagino Como que eles fazem A seleção Porque tipo Pra você achar As pessoas descontraídas Nesse nível Assim Mas eu acho interessante A gente ver Que assim Os realities Estão tentando Trabalhar essa coisa Do vamos Se relacionar Além da aparência Vamos nos conectar Por quem nós somos De verdade Só que Se a gente for olhar A ficção Continua investindo ainda Em relacionamentos Que começam Com gente bonita Sim Então olha que loucura A gente ainda tem O gente bonita Que eu digo assim Gente que se atrai Pela beleza Isso que eu quis dizer Aquela atração física Ainda é o Puro suco Da ficção A gente falou tanto Por exemplo Sobre Sex Life Na semana passada Pô Só tem gente bonita Na série E é muito Atração física O tempo todo É curioso E vai meio que Na contramão Mas eu acho muito Que esses realities Eles têm bombado Um pouco mais agora Porque os relacionamentos Estão acontecendo Mais no online Cara eu tenho um amigo Que ele tem 23 anos E ele me falou Uma parada outro dia Que eu fiquei Eu nunca imaginei Que eu fosse o início Ele nunca Deu em cima De alguém pessoalmente Nunca Ninguém Deu em cima dele Pessoalmente Todos os dates E relacionamentos Dele até agora Foram a partir De aplicativo Todos Cara isso assim É uma perspectiva Completamente diferente Da minha geração Por exemplo Porque minha geração Trinta e poucos Hoje Que veio evoluindo Seus relacionamentos E hoje Tem aí o híbrido Né Vamos sair pra um barzinho Pra conhecer pessoas Ou vamos aqui No datezinho Do online Mas cara Nunca ter feito isso Pessoalmente Nunca ter paquerado Ao vivo Nunca Tem noção E ao mesmo tempo É uma Antes Existia toda uma pressão Da pessoa Perder a timidez Pra conseguir Conversar com alguém Nesse sentido A tecnologia É uma aliada Porque você não precisa Se forçar A nada Tipo assim Tanto é que Isso é assunto De um milhão de filmes A velha história Do menino tímido Tentando chegar Numa garota E ele não consegue E no final das contas Ela ia gostar dele Mas se ele nunca falar Ela nunca vai saber E por aí vai Isso é uma Pô Super acontece Na vida real também Então querendo ou não A tecnologia É uma aliada Mas eu acho Super triste Que a gente esteja Perdendo esse hábito Do chaveco ao vivo O papo ali Tipo Você tá no mercado Aí vocês dois Se interessam Pela mesma melancia E as pessoas Sabe assim Tipo Meu Deus Conheci o amor Na minha vida No mercado Meu Deus A melancia E aí tem a melancia Pra sempre Na sala de casa Isso Exato E aí eu acho Cris Na verdade Que essa nossa Obsessão Por real Esse relacionamento O fato de eles Estarem fazendo Sucesso É porque a gente Tá com saudade disso Sim eu também acho De não ter que ser O papinho No instagram De não ter que ser No aplicativo Então é legal É você ver as coisas Acontecendo na vida real Ali de alguma forma É legal você ver as pessoas Se propondo a isso E eu acho que até Os participantes Quando eles topam Por exemplo O próprio casamento As cegas Meu Você realmente Tem que estar afim Pra ir pra isso Você tem que Você tem que estar afim Não realmente Eu quero uma conexão real A ponto de fazer uma festa Porque não é pouca coisa A produção chama a família Você vai morar com a pessoa Por um tempo Você vai parar a tua vida Por uns meses Pra tentar a proposta Do programa Então assim São pessoas que devem também Estar cansadas de procurar Alguém na vida real Eu imagino isso No mundo real E é complicado Você alinhar também Tudo ali Esse reality Especificamente É o que você falou Você pausa a sua vida Por alguns meses Pra você ir do status Solteiro Não encontro ninguém Pro casado Enfim No dia que a gente Tá gravando aqui Saíram quatro episódios Dessa temporada brasileira Da Netflix Tem uma participante Que ela fala Logo no primeiro datezinho Quando vai já pro hotel E tudo mais Ela fala Ah, eu tô adorando Essa vida de casada Eu falei Cara, tipo Ontem Tu tava sem ninguém De repente Estou adorando Essa vida de casada É um mindset Assim Muito Muito agressivo A pessoa também Já tava preparada Pra isso, né Cris Ela tava Mas será? Porque eu vejo uma galera Ali dando uma recuada De Ai meu Deus Acho que não era muito bem Isso daqui Que eu tava pensando não Sabe? Aqui também Aí é a parte Entretenimento da coisa Porque é natural Que quando você queima etapas Você vai ficar confuso Daí vem o entretenimento Pra gente Ruim pra eles Legal pra gente Que você vai ver uma pessoa Hesitando e etc Eu gosto da da preta É, lógico Mas assim O que eu acho Às vezes também É que Tem muito essa coisa, né De quando você tá procurando muito Qualquer coisa serve Sem críticas aqui A nenhum casal formado Não é sobre isso Mas é tipo assim Quando você quer muito alguém Você faz acontecer Você faz acontecer E às vezes você até Tipo esquece Coisas que você Não tolerava Ou coisas que você Não aceita Que você não Sei lá Esquece coisas que você procura Porque você já tá Querendo tanto a relação Que você esquece a pessoa Então aí Quando você ouve Uma fala dessa Dá essa sensação Às vezes Tipo assim A pessoa queria o relacionamento Não importa com quem Ela só queria preencher a lacuna É De ter alguém na vida dela Um fato também Nessa temporada agora Do Casamento das Cegas do Brasil Que é muito bom Porque é uma relação De duas pessoas culturalmente De duas pessoas culturalmente De países muito diferentes E o rapaz Que é iraniano De uma família iraniana Ele fala assim Ah não Porque no casamento Na minha cultura Os homens conversam com os homens E as mulheres conversam com as mulheres E ela fala Como assim Não se misturam Ela já fica um pouco assim Aí ele não Tem algum problema Aí ela É interessante Porque é diferente Eu fico Cara Não é Ela dá uma engasgada ali Mas meio que segue o baile Porque estamos no reality show Da Netflix de casamento E eu vou casar aqui Entendeu? Dá pra perceber Eu ligar Depois é Até É a Ana e o Shine Tem até depois Um momento Que ela dá um depoimento Pra produção Em específico Ela fala É achei muito extremo Algumas coisas E tal Você vê que ela tá questionando Eu acho que Assim É A questão cultural Ali pode ser Acho que pode ser O problema Pra esse casal Porque tem muita coisa Pra especialmente Ela Ela vai ter que Rever muitas coisas Porque A vida que ela leva É muito diferente Da vida que ele leva E aí tem que ver Ele tá disposto A abrir mão De alguma tradição Porque se ele não tiver É porque ali Os dois precisam Se adaptar E ser flexíveis Pra poder Em qualquer relacionamento A gente precisa se adaptar Mas quando você fala De cultura Tem muito a ver Com o seu raiz São coisas que não é Da personalidade Não é valores É só visão de mundo É valor É uma outra parada E aí se toca Em alguma coisa Que pra você É inconcebível Você faz o que? Olha Te amo Mas não concordo Com você Não vai dar Sim Pode acontecer Vou te dizer Que a gente Era viciado Aqui no De férias com ex Os primeiros A galera anônima E a gente acabou Assistindo na MTV Na época Todos os de férias com ex E todos os George Shore De todos os países possíveis Imagináveis Tem um da Grécia E é maravilhoso É porque é muito legal Os cenários primeiros São belíssimos As festas são sensacionais Na Grécia Tem muito deus grego E muita deusa grega mesmo Muita gente linda Assim aleatória Pessoas aleatórias Lindas fazendo figuração E o povo é muito surtado Nesses Da MTV especificamente Eles estão ali Para fazer carreira De reality Porque na MTV tem isso Você participa de um E aí você vai participando Meio que de todos E de todos os países Que a MTV atua Então você não fica só Tipo no Brasil Ou só nos Estados Unidos Você vai participar Do da Europa Se você já fez Do seu país E você fica meio que Rodando pegando Pessoas aleatórias Pelo mundo Então existe também Essa carreira reality show Que dá aí também Talvez uma Uma estragada No conceito De alguns realities A longo prazo Então Cris Eu acho que a MTV Ela meio que Tá fazendo escola Porque agora a Netflix Tem esses vários realities Que tá fazendo maior sucesso Eles também estão fazendo A mesma coisa De uma maneira Meio sutil Tá mais numa vibe Star System Da Netflix Sabe? Que você vê Ah, o mesmo ator aqui E ali E tal, não sei o que Agora eles estão fazendo isso Com alguns participantes Então não à toa Francesca Farago Que foi a revelação Maravilhosa É Essa mulher Que é uma grande gostosa Podendo falar Ela é muito bonita Ela é modelo Ela participou Do Brincando com o Fogo Gringo E aí ela foi fazer Uma participação Que assim Eu achei esquisitíssima Do especial de retorno Que foi lançado esse ano Do Casamento às Cegas Eu não vi Ela apareceu Com um dos participantes Como se ela fosse O interesse amoroso dele Uma amizade colorida Uma coisa meio mal explicada E aí a menina A menina com quem Ele se relacionava Que ele tava namorando Com a menina Não vou dar spoiler aqui Mas ele tava com a menina Com quem ele se relacionou No programa ainda Ela se sente Meio tipo Tá Sou uma palhaça O que que tá acontecendo É muito estranho É muito estranho E pareceu É pareceu até uma coisa Assim meio Meio forçada Esse cross Eu não gostei tanto Mas tem uma menina Do Tio Hot Tio Randall Também Que foi pro The Circle E aí gerou uma coisa interessante Porque as pessoas do The Circle Vendo Ai eu lembro Era uma hora modelete Uma que foi tipo Uma das primeiras A sair do outro Não foi? É E aí o povo ficou tipo Meu Não é possível Não é É a menina Não Não é a menina E era a menina Eu lembro que ela Ficava tentando Ela é bem engraçada Ela não era só bonita Que ela tinha inteligência também E a galera Sempre julgando pelo corpo Porque no The Circle A galera julga muito mesmo É É a Amy Ela é muito engraçada Acho que é a Amy Ela é muito engraçada Ela é engraçada Ela é inglesa E aí foi outro cross Que eles fizeram esse pra mim Acho que mais Mais bacana É Mas eu acho que eles vão investir Mais nisso aí Não sei Ah mas seria legal assim Tem Ai eu tô tentando lembrar o nome Aquela né Que não faz as listas de nada Tem um reality da Netflix Eu não sei se é da Netflix Ou se ela colocou ali No catálogo de alguma forma Que também é de date assim Eu não vou lembrar Acho que eu não vou nem puxar esse assunto Ah eu acho que é o date and around Que tem os speed datings Não é? Que tem o brasileiro também Tem o brasileiro também né Esse não bombou tanto né Não Olha vou te falar Eu assisti Acho que dois episódios Desse date and around Eu vi o brasileiro só E não gostei muito Não sei se Eu achei esquisito A escolha das pessoas Eu achei uma mistura Assim de Não sei Foram conversas Desinteressantes nos dates Eu também achei Nada mais perto da vida real Nada mais reality Do que Conversa desinteressante em date Mas pra eu assistir No sofá da minha casa Precisa ser interessante Então Acabou falhando aí Se fosse uma vibe Do sexy beast Que são Que são umas coisas mais rápidas E tem a coisa da maquiagem E tal Funcionaria Mas eu achei que eles ficaram Muito no seco Assim De não ter muita Não tinha muita química Entre as pessoas Não E aí não dava vontade Nem de torcer por eles Nada assim Juntam uma metaleira Com um pagodeiro Sabe É óbvio Que não vai ter muito O que conversar No primeiro encontro E tinham alguns dates ali Que iam pro caminho Meio de ofensivo Assim sabe Das pessoas Além de não se curtirem Elas decidirem Reclamar do outro Aí eu ficava Mas pra que que tu tá aí Meu Deus É É bem estranho Você assinou o contrato Você pode não estar aí Se você quiser Entendeu Eu também fiquei meio assim Não gostei Eu não gostei muito não Tanto que eu acho Que eles deixaram Meio de lado Assim Acho que não vai ter mais É eu também acho Foi meio abandonado Quase não mobou Mas ele veio muito Nesse Nessa carreirinha De pandemia Assim sabe Que a galera Foi lançando vários Aí entrou meio que Ali no meio Mas eu acho Que até o timing mesmo Foi meio errado Que a galera Já tava um pouco Cansada também Ó a gente já falou Da Amazon Já falou da MTV Já falamos da Netflix E tem o da HBO FBoy Island FBoy Island É A Ilha do Boy List Cris Essa é a tradução É a ilha do boy lixo E o programa também é meio lixo Meio lixo total Esse é muito engraçado Porque assim Eu não sei você Mas me incomoda muito Esse discurso De querer reforçar as coisas Isso tem todos Pra todos os participantes Sempre que tem alguém Que chega e fala assim Não Porque eu sou muito pegador Porque eu vim aqui Pra pegar todo mundo Eu não tô me importando com nada Sempre tem essa pessoa O problema desse reality É que é meio que todo mundo assim E aí não tem ninguém que salva É Porque assim Aí você fica a separação lá Um é Cara legal E fuckboy Sim O que eu A única coisa que eu acho E assim né No final do dia Eu acho que Isso é muito bizarro Porque Acho que o grande lance Desse reality Vai ser E se o fuckboy No meio do caminho Se apaixonar E virar um nice guy Eu acho que é um boxe É E se o nice guy Não gostar de ninguém E pra ele dane Se ele vira um fuckboy Porque no final das contas É sobre intenção Eu sou pra você Cris Uma pessoa que talvez Eu não seja Para outra pessoa E assim vai Então assim Senão a gente entra num negócio Que tipo Ah o cara que é fuckboy Ele é fuckboy sempre O nice guy É o nice guy sempre Tadinho do bonzinho Só se fode Tem isso Falando em português Claro né O pessoal Existem muitos homens Que falam isso Ai sou bonzinho E só me ferro Enfim Eu não gosto desses estereótipos Que eles reafirmam Especialmente para Para os caras Agora Tem uma coisa Que eu acho legal Nesse reality É que é o seguinte Geralmente A gente vê muito Competição feminina Em reality E nesse caso não A gente só vê três meninas E tem muito homem Invertem a lógica De uma maneira Interessante até assim E aí Até Tem o No primeiro episódio Já que tem Encontra todo mundo Tem tipo uma festa Nossa Os caras só faltam Sair no braço É uma testosterona pura Porque eles não sabem Lidar com essa situação E é muito engraçado Porque em todos os realities Na verdade Todos os caras São muito despreparados E aí a gente Estava vendo hoje O casamento às cegas E o Panda até falou isso Ele falou Cara Sabe qual o problema De homem Em reality De pegação É porque o homem Não sabe competir Sem fúria Eles entram todos Em estado de fúria Do zero ao cem Muito rápido Então eles ficam agressivos Eles ficam revoltados Eles não sabem conversar Por princípio Ele falou É natural do homem Esse estado de fúria Óbvio que é um natural Que você precisa controlar Ao longo da vida E se conhecendo Você vai amadurecendo Mas assim Na selva da pegação Onde ninguém é de ninguém E tá todo mundo livre Com algum objetivo Que ninguém entende É muito difícil Você se controlar Ainda mais essa galera Que é escolhida Para reality Que eles vêm De um estado De solteirice aguda Para um programa De relacionamento Que eles precisam Se ajustar Para conhecer alguém Não dá tempo Honestamente Não dá tempo Mas a gente nem prepara O psicológico Para aquilo ali Os caras Eles chegam Soltos Assim Como se você abrisse Uma porteira de leão Mesmo Vai tudo para trás Tudo quanto é lado Não E é uma situação Que desperta a competitividade Não importa o formato Desperta muito A competitividade Só que geralmente A gente via isso Muito sendo explorado Do lado das mulheres Enquanto entretenimento Que é uma coisa Até que vem de antes É uma coisa Meio novelesca Novelas exploram muito isso Natural que os realities Tipo foram A mesma coisa também Porque socialmente Isso é comentado Acontece Só que eu acho Que esse clima De quando o cara Tá nesse estado Como foi que você falou É um estado Fúria Fúria É E aí junta com Tá sendo observado Um clima de competição Que o cara não quer perder Sim Aí vai embora E o ego Vai pisar no ego De um cara que se acha gato Porque uma coisa É você estar no date Com um cara que se acha gato Outra coisa É você É o cara que se acha gato Sair do date com você Sabendo que você Automaticamente vai ter Outro date com outro cara gato Aquilo ali Não dá Eles não tem preparo psicológico Para esse rolê não Vai precisar de boas evoluções Para o futuro Para esse tipo de coisa Mas agora Acho que para a gente Enfim Já permeamos aí Para os principais realities Que estão rolando de pegação E aí eu queria saber Agora definindo Você já disse que iria Por motivos exploratórios E talvez quem sabe Mas eu quero saber O que você iria com certeza Se você fosse convidada E o que você não iria De jeito nenhum Nem por muitos milhões De reais Ai nem por muitos Milhões Ai eu acho Olha Eu acho que não gostaria De encontrar nem um ex Meu Cris Não referece com ex não Até porque assim Não dá para saber Que ex eles vão colocar Porque pode ser um ex legal Pode ser um ex Que o conceito de ex É muito amplo né Pode ser uma pessoa Que você teve dois Três vezes Aí imagina Você ter que lidar Não Nossa não E publicamente ainda É Aí sai um fantasma do mar O cara que te deu ghosting Sai do mar Você fala o que? Você faz o que? Fala assim Ah achei que tinha morrido Virou fantasma Esse eu também não iria Por nunca gente Na vida Eis meu Todos faleceram assim Na existência Melhor deixar para lá Quem vive de passado É museu É isso Figurinha repetida Não completa algo Acho que não Agora o que eu iria Com certeza Acho que com certeza É uma palavra forte Vai depender do Do meu momento Mas assim Com certeza agora Com certeza Ah é que não é de relacionamento Mas assim Que eu iria com certeza O The Circle Iria Ah mas aí não Aí é muito confortável Não para Não para Aí é muito zona de conforto Casamento às cegas Não estou pronta para isso Ah aquele lá Tem o do Prime né O Guerra dos Clones Também não Sim Jamais iria Achei esse bem zoado Aquele ali eu acho esquisito Assim Eu gosto do conceito De trabalhar Esse é um reality De relacionamento Que trabalha com imagem Ele pega a imagem Para desconstruir também A mesma história É tipo Achei não tem um tipo Vamos trazer 15 pessoas Que são o seu tipo Para você ver Que tem que ir além Se você quiser se relacionar Eu acho A ideia também é interessante Mas eu não gosto muito Da execução Mas é bizarro Imagina se você fosse Um dos clones Eu iria Chegar numa sala Com 15 pessoas Parecidas com você É bizarro demais Deve ser esquisito É muito estranho Eu acho que o mais provável Seria o Brincando com o Fogo Olha Pegação Hoje em dia Pegação Pegação suave E assim né Tipo Para apagar o fogo no rabo Quando quer coisa melhor Do que dinheiro É assim São duas ótimas motivações Sim Com certeza Para uma pessoa solteira Maravilhosa Ficar com uma pessoa bonita Ganhar dinheiro Sim Eu acho que Eu acho que é o que Isso faria sentido Para mim assim Mas eu não sei muito não Cris Essa coisa de ficar sendo filmada Na praia o dia inteiro Não é muito minha vibe Podia ter um Brincando com o Fogo Edição Montanha É Trisão Campo Trisão Campo Férias no Campo Nossa senhora É Férias no Campo Um negócio outonal Sei lá Nos campos da Escócia Um negócio assim Mais diferente Exato Faz um especial Um especial Bariloche Leva o Brasil Para Bariloche Especial Bariloche Mas seria legal Sabia É Mas você sabe que O grande lance Eu acho Também do Do reality É o fato de estar Todo mundo Passando calor De biquíni Pelado o dia inteiro É isso Porque você ficar vendo Os corpos lá Desfilando na tua frente Mas o que eu acho legal Do Brincando com o Fogo É que assim Por mais que seja uma coisa Não é o objetivo Aprimorar os participantes Assim como pessoas Não é o objetivo final Mas eles tem ali Algumas coisas interessantes Algumas dinâmicas Bem legais No meio Para repensar A forma como você se vê Eu acho isso divertido Eu acho interessante E digo mais Eu acho que Quando você está Numa situação dessa Que você está sendo filmada Você está com um monte de gente Que você não conhece Está num lugar diferente Completamente fora Do teu habitat Confortável Natural Assim Do teu conforto Você está fora da zona de conforto Eu acho que você se entrega Eu acho que pode Dar um resultado muito bom Até Também acho E assim Teve uma menina Eu acho que até comentei com você Cris Teve uma menina Do Brincando com o Fogo Ela fez um relato lá Que ela não estava muito afim De conversar com o cara Não sei o que E eu me vi naquela menina Aquela menina foi um problema Para eles Porque ela ficou muito nervosa E ela não queria conversar Com as pessoas E as pessoas estavam tipo Meu, mas ela não quer conversar E eu já me vi assim Em algumas situações Tem um conflito E tipo Estão querendo conversar comigo E eu passei por intransigente Sem ser E aí eu vendo ali o programa Eu falei Olha aí Acho que eu já fui sua pessoa Sabe? Porque são momentos também, né? E às vezes você não está Na mesma que todo mundo E cara Você tem que se respeitar Isso faz parte também De participar de uma reality, né? E até ia te falar, Cris Você acha que dá Para aprender alguma coisa? Sobre relacionamento? Eu acho que dá Vendo os programas? É Porque assim Isso com o Brincando com o Fogo Por exemplo Eu me vi nessa situação Sim, sim Aprendi algo ali, né? Através dessa Quando você se vê Na situação Você fala Nossa, eu já fui Preciso repensar e tal Nessa situação eu me vi Mas assim, num geral Por exemplo O próprio Casamento às Cegas Que eu gosto tanto Eu não sei se é um programa Que já me ensinou algo E eu já estou assistindo Aí já estou assistindo A segunda edição, né? Eu acho que Tem algumas coisas ali Que são preciosas De diálogo De início de relacionamento Assim Eu acho que Para quem está começando A se conhecer Nesses primeiros episódios Mesmo da edição Brasil Tem um casal Que o cara é muito organizado E a menina é muito bagunceira E aí Ela fica do tipo Ai, será que ele vai falar alguma coisa? Ela fica mais insegurinha E ele que é muito organizado Fala, né? Naquela entrevista Assim Ele fala assim Ah, eu acho que eu vou ter que me tornar Um pouco mais flexível E ela vai ter que aprender alguma coisa Com a minha organização também Essa projeção Que todo mundo faz No início de um relacionamento E que você acredita realmente Que o outro vai estar tão engajado Quanto você De se alterar De aprender alguma coisa De mudar hábito Às vezes não é assim que acontece Às vezes a paixão Faz com que você concorde com tudo Você, claro Vamos lá E depois não vai No dia a dia Na hora do cansaço Uma pessoa bagunceira É uma pessoa bagunceira Na essência De verdade Assim Organizada também Então é muito difícil Eu estou casada há 10 anos E a gente ajusta a rotina Até hoje Não é uma coisa definitiva Você está mexendo ali Com a essência De quem a pessoa é Acho que o importante É manter a disposição Né, Cris? Claro Acho que é a disposição Que faz a diferença O lance não é você Ter uma mudança definitiva Eu era bagunceira Agora sou organizada Mas sim Estou sempre disposta A ser um pouco melhor Porque sei que a pessoa Que vive comigo Vai viver melhor Se eu também Tiver a disposição De fazer um pouquinho Sabe? Sim E dialogar muito, né? Isso é uma coisa Que eu acho que é a lição Que talvez nem todo reality Ali consiga chegar Nesse ponto de mostrar Porque é tudo muito dinâmico E rápido Mas o diálogo Você verbalizar coisas Que você não faria De jeito nenhum Que você não mudaria Em você de jeito nenhum Ter coragem de dizer Não, isso daqui Não tem como Eu sou assim de verdade Isso é muito difícil, né? De você chegar aí E você demora A conquistar isso Num relacionamento Essa coragem De verbalizar os seus não E não só coragem Coragem de verbalizar É coragem de ir embora, né? Porque o grande lance Do casamento às cegas E isso também sei Por conta de entrevista Com participantes gringos Com os gringos, né? Do ano passado Não sei se se aplica Ao brasileiro E tô falando isso Porque eu tô prestes A entrevistar uma participante Da edição brasileira Então eu estou deixando Isso bem claro Porque eu não sei Se se aplica Ao que foi feito Aqui no Brasil A gente só sabe Que o formato é o mesmo Mas alguns participantes Do gringo Relataram que assim A partir do momento Que você passou Da fase da viagem E você volta Pra viver junto Também, né? Viver a vida real Se você conseguiu Ultrapassar a viagem A produção estimula Que você não separe mais Eles, assim A não ser que aconteça Algo grave Eles, aí você tem Que ir até o fim Porque eles querem Que você diga não no altar Que é o mais difícil O mais dramático E assim Aí é realmente Eu acho até que Também psicologicamente Tem um efeito nisso É tipo Eu tentei tudo Com essa pessoa Por quem eu me encantei E achei que Poderia ter um futuro junto E tentei de tudo E estou indo embora No altar Que é o momento É uma decisão Muito definitiva Assim Num geral, né? Porque aí, por exemplo No gringo Tem, cara Não vou falar quem Para não dar spoiler Mas tem gente Que deu não no altar Mas depois seguiram namorando Eles perceberam Que eles precisavam Voltar uma etapa Pra Pra se conhecer mais Faz sentido Antes disso Desse do Brasil Eu acho que a Ana Vai dizer não Pro menino iraniano Eu também estou achando Que também estou na mesma Eu acho que ela vai falar Não, amigo Isso é coisa bizarro Que eles falam E vou te falar Que você falou Do organizado Da bagunceira, né? O Rodrigo e a Day Eu acho que esses aí Vão casar e, ó Cara, eles são muito Foram juntos Eu não sei explicar Mas eu, ah, pra mim É o casal Que A energia deles É muito boa Bateu ali Eu acho que a Carol E o Woodson Talvez não É a Ana e o Woodson Não, a Ana ou a Carol? Carol É a Carol também A menina que fala Que do negócio do drink Do cara servir o cara Nossa, que ela morreu ali, ó Naquela ação ali Eu acho que ali Não vai dar certo Ele é mais novo que ela Então assim Ele vai se sentir seguro Porque aí ele vai conviver Com ela mais Agora ela vai Já estou aqui, o quê? Trazendo expectativas Para o Brasil Também acho Eu acho que ela vai se afirmar mais E ele vai ficar mais inseguro E aí vai aumentar a distância entre eles E eu acho até que ela vai fazer isso Para testar ele É Acho que aí ela vai botar Tudo que ela tem para jogo, sabe? Porque assim, ó Eu sou assim Ele é muito imaturo Ele achou que ela foi arrogante, gente Imagina Sabe de nada, inocente E o garçom também Também não soube Defender a situação Ninguém soube ali Porque na real Até bom a gente falar sobre isso, viu Cris? Na real O costume de um bom restaurante De um bom sommelier Hoje em dia, 2021 É Você oferece a degustação Para quem escolheu o vinho Se a mulher escolheu o vinho A degustação é para ela Se o homem escolheu o vinho A degustação é para ele E ainda assim, é de bom tom Quando o garçom chega à mesa Até assim Se você tem um restaurante Um hotel Enfim Estou falando aqui também Reveja aí o atendimento Ainda assim Mesmo tendo isso em mente É de bom tom Quando se chega à mesa Perguntar Quem quer fazer a degustação? A maioria dos restaurantes Mais bacanas E também os mais descolados De São Paulo Que eu fui nos últimos tempos Tem adotado essa prática Perguntar Quem vai fazer a degustação? E eu acho que isso é perfeito Porque, por exemplo Eu já saí com gente Que entende muito de vinho Para a Deite Para mim também É mais confortável dele Fazer a degustação Do rapaz Mas eu já saí com pessoas Que não sabiam nada de vinho E quem escolheu o vinho Fui eu Ou pessoas com quem Que tinham conhecimento Maior ou menor Mas não importa Mas eu fiz a degustação Então assim Isso não importa O que vale É o serviço Perguntar Porque né 2021 Você não sabe Quem vai pagar a conta E esse especificamente Do casamento às secas Foi ela que escolheu Ela que escolheu o vinho Por isso mesmo Aí vai dar o vinho Aí vai dar pra ele Então assim Foi pra mim ali Foi uma situação Que Tava tudo errado Desde a produção Até a execução No fim das contas E vou te falar Porque se o vinho Tivesse a vinagrada O Hudson não ia nem saber Pelo visto Porque ele não entende nada Da bebida em si Pelo que deu a entender ali Que ele não entende muito de vinhos Sim, sim Então O meu feedback né A degustação ele bebeu É Ele não falou nada Ele só bebeu E fica que segue Top show Bom lance minha rapá Foi meio que isso Mas é isso Pergunte gente Tem que perguntar Quem vai fazer a degustação Até porque né Cris Se você sai pra jantar Com amigas Quem vai fazer a degustação Não é óbvio Você tem que perguntar Não é sobre quem Parece que vai pagar a conta Não é sobre isso Sim É o respeito mesmo né Aquela mesa E aqui você tá servindo No fim das contas Exato Enfim Fica aí a dica então Então a gente meio que Concorda que o mesmo casal Vai ficar tudo certo Que vai terminar junto São esses três Tem mais um casal Não tem São cinco casais São Tem o Lício e a Luana Que eu acho que não Não sei quem vai dizer não Mas eu acho que aquele casal Tá fora de si Mas são os nordestinos Eu acho também Que eles são meio assim É o Rodrigo e Dai Lício e Luana Shine e Ana Carol e o Woodson E a Nanda e o Maurício Eu acho que esse casal Eles tem uma vibe muito Eles parecem até irmãos né Assim eles são fisicamente Parecidos É uma coisa muito louca Eles são muito iguais Inclusive no jeito de ser Mas esse casal é uma incógnita Pra mim Cris Pra mim também Não sei se Pra mim pode dar muito bom Pode dar muito ruim Eu fiquei com a sensação De que eles se sentem Muito atraídos Um pelo outro E que a página 2 Ainda não chegou Pra eles analisarem Pra eles analisarem a página 2 No diálogo que eles tem ali Acho que é no terceiro episódio Que eles estão numa mesa de café da manhã É O olhar dos dois ali É muito sexual Assim sabe Eles estão muito na vibe Um do outro De se pegar Mas se vai casar E dar certo e tudo mais Eu também não sei É outra história E pelas cenas dos próximos capítulos Que a gente viu ali Ela vai conhecer o outro cara Que ficou louco por ela Nos pós E que ela também ficou em dúvida Até minutos finais ali Ela também se questionou muito E aí tem uma cena lá dela Já falando Eu não esperava ver o Mark Aqui hoje Então assim Vai mexer com ela Porque ela é uma pessoa Que ela tem uma coisa aventureira Mas ela tem essa coisa de Ai pra viver Eu acho que eu quero viver Um amor tranquilo E Maurício não é amor tranquilo Pra ela Então ela tá confusa Em conflito Mas é bom Esses conflitos assim Porque distrai a gente Na fofoca Enfim A partir da semana que vem Vamos comentar né Casamentos cegas Por favor né Vamos falar de fofocas semanais A partir de agora Então Porque temos semanas de treta Pela frente Para fazer apostas Nesses casais maravilhosos Fê Muito mais incrível Falar de um assunto livre Assim Pra galera relaxar também Todo mundo assistindo A semana passada Ao nosso papo Sobre monogamia E não monogamia Recebi muitas mensagens De pessoas refletindo Sobre o seu pensamento De vida Então pra quem não assistiu O link tá aqui na descrição É muito bom E a gente recebeu uma convidada Mas esse papo aqui Ele foi mais descontraído Vamos falar de pegações aleatórias Sem nenhum compromisso A gente vai variando Assuntos muito sérios E tá tudo bem E tá tudo bem Entendeu Você pode falar de coisa séria Mas depois tu pega assim Aleatório Um monte de gente Depois tu volta Pro assunto sério E é isso A gente vai seguindo assim Obrigada de novo Com certeza Adorei Cris Como sempre um prazer Estar aqui com você Nesse projeto maravilhoso E estou ansiosa Pra saber que casais Que vão chegar no altar Pra valer Se vai todo mundo chegar Se vai ter mais treta Enfim Vamos ver se a gente acerta Nossas apostas Nós aqui somos Somos team Rodridai 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 Acho que é mais legal Rodridai É Dai Rigo É isso que dai Não Dai Rigo é estranho Dai Drigo Não Dai Drigo também Rodridai Esse é o nosso casal Rodridai Semana que vem Temos mais casamentos Cegas Então no Instagram De Dona Finida Que o link estará aqui Na descrição também Beijos pra todos Beijo De Dona Finida